Vamos lá. Ebert pergunta, tem algum planejamento estratégico para explorar a implementação de cidades inteligentes? Cidades inteligentes, olha, o que tem é o seguinte, de uma forma mais geral, acho que a gente deixou isso bastante claro lá no nosso guidance, a gente está deixando de ser uma companhia de pura conectividade, até porque na hora que você segrega a infraestrutura e torna essa infraestrutura neutra, a conectividade vira cada vez mais uma commodities, todo mundo vai vender igual. Então, a companhia vem, a gente trouxe um ano passado, já está com a gente quase um ano e meio, um diretor que é o Rogério Taka, ele é exclusivamente focado em inovação e estratégia, que justamente está analisando e está trazendo para, ajudando a desenvolver ou ajudando a mapear fora de casa, produtos e serviços para complementar nosso portfólio de conectividade e trazer essa camada de inteligência além da pura conectividade. Então, acho que certamente está dentro dos nossos planos agregar essa camada de serviço para oferecer serviços digitais, serviços inteligentes, muito além da conectividade, que é a conectividade de conteúdo, que é o que a gente oferece hoje, que é basicamente conectividade de TV. Obrigado. Obrigado. Obrigado.